Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu trago aqui pra vocês 5 regras de tênis que talvez você não conheça, ou que você até conheça, mas normalmente gera muito debate, muita discussão, se vale, se não vale. Vou explicar pra vocês um pouquinho sobre cada uma delas e esclarecer um pouco melhor a respeito também. Eu sei que vocês já sabem, mas não custa nada lembrá-los como é importante que vocês deixem aqui o like no vídeo, que vocês compartilhem ele com seus amigos, amigas, tenistas, que se inscrevam no canal se ainda não são inscritos e que ativem o sininho pra receber as notificações, os vídeos novos, tudo isso ajuda aqui o professor a levar esse conteúdo cada vez a mais tenistas como você. Vamos lá então, que as regras do tênis, inclusive a contagem, né, são um pouco complexas, isso daí você já sabe, mas eu quero trazer pra vocês aqui algumas situações em que talvez você, no meio do jogo, fique com um pontinho de interrogação na cabeça, se perguntando se vale ou se não vale. A primeira delas é a questão do posicionamento seu ao sacar. Quais são os limites que você tem na hora de se posicionar em termos laterais aqui na quadra? Quando você for sacar, você precisa ficar dentro das linhas externas da quadra que você está jogando. Ou seja, se você vai sacar jogando simples, você contra uma outra pessoa, você pode se posicionar desde aquela área ali do meio, né, imaginem que existe uma linha imaginária aqui, né, que segue o meio aqui, o final da linha, e existe outra aqui na lateral, na quadra de simples. Então esse é o limite que você pode sacar. Eu até puxei a câmera um pouquinho mais pro lado pra demonstrar aqui. Se você passasse desse limite, se estiver jogando simples, tá, passar aqui, ó, por sacar no corredor de duplas, já não pode mais. Por quê? Porque você está fora da linha da quadra que você está jogando. Claro, se estiver jogando duplas, aí sim você pode abrir um pouquinho mais, mas se for simples, não pode, viu? Outra coisa que você talvez não conheça é a qualidade dos produtos da nossa parceira aqui do canal, a Insider. Eles contam com uma gama completa, super moderna e versátil de peças, que vão atender você, tenista, desde o momento aqui na quadra, até em eventos mais casuais do seu dia a dia. A verdade é que é muito fácil se vestir bem e estar confortável também com as roupas da Insider. Eu mesmo estou gravando aqui pela manhã, daqui a pouco eu vou almoçar e nem preciso me preocupar. Opa, já estou bem vestido com essa combinação aqui, muito interessante, que é a Tech T-shirt, uma camiseta super confortável, leve, tecnologia anti-odor, regulação térmica pra ajudar você aqui na sua temperatura corporal. Muito prática também, né? Não precisa nem passar a roupa, ela já desamassa no corpo. E também tem o Future Shorts, que é feito com material hidrorrepelente, não desbota, e tem uma elasticidade aqui, ó, que convenhamos, é difícil de você achar em outros produtos. Ah, pra vocês terem uma referência também do tamanho, eu estou usando o tamanho M, ok? Para as duas peças, mas lá no site da Insider você também encontra, desde o P aos XGG e em diversas cores também. E pra vocês aqui do canal, um cupom especial, hein? De 12% de desconto, que é o FALASCA12. Pra usar é muito simples, é só entrar no site da Insider através dos links que eu vou deixar, tanto aqui no comentário fixado, quanto na descrição desse vídeo também. Então, corre lá e aproveite o seu desconto. Próxima regra, isso vale pra simples e pra duplas também, ok? É o seguinte, quando você vai sacar, por exemplo, pensando na dupla aqui, você vai sacar e você, por alguma razão, algum erro muito grande, você acabe acertando o parceiro do seu adversário, que está ali na rede, direto, sem a bola pingar em nenhum lugar. O que acontece, professor? O que acontece é que você, por incrível que pareça, ganha o ponto, ok? Não dá pra chamar uma bola fora que nunca quicou. Então, se a bola pega no adversário, direto aqui, seja no parceiro ali da rede, seja no devolvedor por alguma razão, se ele estiver esperando o saque ali dentro também, do quadradinho, vamos supor, o ponto é seu automaticamente, tá? Inclusive, aconteceu essa jogada recentemente em Wimbledon, num torneio de duplas, feminino, e a jogadora até ficou um pouco perdida, a jogadora que tomou a bolada, foi exatamente isso. Quem estava sacando aqui, se não me engano, era a Ostapenko, que estava sacando e acertou a cornê ali na rede, direto assim, sem querer, claro. Acertou direto, pegou na raquete, enfim, nela, e na hora elas perderam o ponto, quem tomou a bolada perdeu o ponto. Ficou um pouco indignada, mas acontece, faz parte. Isso pros seus adversários, ok? Se você acertar na hora do saque que o seu querido companheiro que está ali todo atento na rede, aí não tem jeito, quem nunca, né? Aí não tem jeito, fica o ponto pros seus adversários mesmo. Outra situação duvidosa é quando a bola dá dois kicks antes do jogador bater, de chegar na bola. Acontece, às vezes, mas o importante dessa regra é o seguinte, você não pode chamar esse tipo de jogada, isso num jogo sem árbitro de cadeira, ok? Você não pode chamar, acusar, vai, o seu adversário de ter feito isso, porque ele que está ali mais próximo da bola, da mesma forma que ele não pode falar que a bola pingou duas vezes aqui do seu lado da quadra. Então, quem chama esse tipo de jogada é o próprio jogador que deixou ali acontecer ou não. Próxima regra agora, pertinho aqui da rede, aqui acontece muita confusão, viu, pessoal? Que é simples, mas vale a pena relembrar, você não pode de jeito nenhum tocar na rede, seja com o seu pé, com o braço, com a raquete, seja antes da bola chegar, seja depois que você tocou na bola, se você por acaso fez um vôleio aqui e encostou depois, mesmo que você fosse ganhar o ponto, né? Você não pode, perde automaticamente. Ou um smash, acontece isso muito em jogo de iniciante, o jogador chega, cola aqui na rede, a barriga aqui na rede, faz um smash, até bate na bola, mas depois acaba tocando aqui na fita da rede, enfim, perde o ponto. A única hora que você não perderia seria aqui, tocar na rede depois que o ponto já terminou, ou seja, a bola quicou duas vezes antes de você fazer isso. Mas como se trata de jogadas aqui próximas da rede, vôleio, smash, a bola mal toca no chão, você já teria tocado na rede, então toma cuidado, tá? Outro detalhezinho importante é que você tem que estar em contato com a sua raquete sempre quando você quiser entrar em contato com a bola. Ou seja, você não pode jogar a raquete para pegar a bola nela sozinha ou jogar para cá, enfim, mesmo que ela bata e volta, o que, convenhamos, é difícil, mas mesmo que aconteça isso, vai perder o ponto, você tem que estar em contato com o seu material o tempo todo. E por fim, aquela jogada clássica, mas que gera sempre muita confusão, que é quando a bola pinga na quadra do seu adversário, por exemplo, se você der um drop shot ou um vôleio aqui que pegou bastante efeito, que ela pinga lá e acaba voltando para a sua quadra. O que acontece, professor? Ele pode invadir ou não pode? A bola está voltando. Como é que faz? É o único caso em que o tenista pode sim bater a bola do lado do seu oponente. O que você não pode fazer, por exemplo, é estar aqui na rede, você não pode invadir e pegar a bola antes que ela passe para a sua área, para a área da sua quadra. Mas como ela já veio, como ela já quicou e está voltando, você pode sim bater essa bola e invadir. Muitas vezes o jogador consegue fazer isso. É difícil chegar aqui e não tocar na rede, porque o jogador vem correndo com tudo, como se não houvesse amanhã. Mas se ele conseguir não tocar na rede, ele pode sim chegar aqui e invadir. Normalmente o pessoal faz esse tipo de jogada, como isso aqui é uma clara vantagem para o jogador, ele faz isso e dá um toquinho aqui para o lado, ele já conseguiria ganhar o ponto. Mas eu vou dar um adendo aqui, uma outra opção para você ganhar o ponto instantaneamente num tipo de bola dessa, que é o seguinte. A bola está voltando. Se você chegar, fazer isso aqui e bater ela diretamente para a rede do seu adversário, sabe o que acontece? Vou dar um tempinho para você pensar. Sim, você ganha instantaneamente o ponto, porque a bola pegou ali na rede, do lado da quadra do seu adversário. Por fim, um bônus para você que ficou comigo até o final, que é uma regra muito interpretativa, muito polêmica, que chama hindrance no tênis. O que significa isso, professor? Traduzindo ao pé da letra, hindrance significa obstruir, uma obstrução ao jogador quando for bater. Que basicamente é o seguinte, quando o jogador está aqui, esperando a bola antes de bater, a bola, por exemplo, está vindo, e antes dele bater, quando ele está se preparando, se concentrando para poder executar o seu golpe, o tênis é uma coisa muito precisa, ele é obstruído, ele é atrapalhado de alguma forma por alguma razão. Por exemplo, se o adversário chegar nessa hora que você vai bater e gritar um, errou! imagina só, é muito provável que você se desconcentra e bata ali um pouco diferente, isso seria um hindrance, isso na verdade faz o adversário perder o ponto, quem foi atrapalhado ganha. mas também acontece de o ponto ser obstruído de alguma forma, externa ou sem querer do adversário, aí normalmente o ponto é jogado novamente. Ficamos por aqui pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo diferente, com regras ali, interpretações, para ajudar você a entender melhor esse esporte tão completo e complexo que é o tênis. Se você tem alguma outra dúvida sobre regras, escreva aqui nos comentários abaixo, depois eu respondo para você. Até o próximo vídeo, grande abraço, Te vejo no quadro.